Música Fala aí galera, boa noite, eu sou o Flávio aqui, Edson Regis Tivemos uma live significativa agora no canal Flávio Reilly Esse vídeo vai para o canal Os Bandeirantes Desenvolvando a História E também vou postar no canal Flávio Reilly Porque estamos aqui com um cara que falou tanto hoje que me emocionou E foi uma entrevista incrível Para você, as três instituições sociais, família, escola e religião O que você tem a dizer para você? Família Família Desculpa por essa importância da família para você Família é a célula máter da sociedade Uma boa família, uma boa religião, é uma construção Se você não tem uma boa família, você não tem uma boa religião Se você não tem uma boa religião, você não tem uma boa família, você não tem uma boa religião E você não tem uma boa sociedade E isso vem da onde? Vem do conservadorismo Exatamente porque o progressismo quer desconstruir a primeira instituição E isso chama-se libertinagem É forteira aberta Hoje a gente vê que alguns pais não tem mais autonomia dos seus filhos Perderam a referência Perderam a referência Um dia uma pessoa perguntou para mim Eu trabalhava na cooperativa Aurora E eu trouxe ele como promotor E ele disse assim O que você acha do seu gerro de vir na sua casa? Ele falou, na minha casa não Ah, mas por que? Estou vendo uma série moderna Não sou obrigado a compartilhar com isso Eu sou, não sou ignorante Mas dentro do meu teto ainda São suas regras, né cara? Sou castelo, sou palácio E eu ainda sou político Quem governa Aquele que não governa a sua casa não governa nada Você não pode deixar de ser governado Você tem que ser governo Você tem que praticar a boa obra da tua índole E nós vemos isso hoje Uma desconstrução da família Onde o pai leva a filha para a babalada E busca ela que quer E nesse meio período Você não sabe o que está acontecendo E lá se perde com balas de êxtase Enfim E tem um provérbio que diz assim Me diz que um quinto ano Eu podia ir com o quinto S Certo? Então é notório É muito notório hoje Que você vê hoje uma degradação familiar Entende? E esses são os motivos daquilo que nós falamos Por que nós temos alunos com problemas? Por que nós somos pessoas? O que é acontecendo em Suzano? Porque a família é atacada A família é atacada Por isso você tem ideologia de gênero Você tem também a questão da desconstrução Eles querem acabar com a família Por exemplo Eles querem deixar a direita dos pais Querem botar a direita dos cuidadores Então se você está desconstruindo O básico da sociedade Nós evoluímos por causa da família Nós evoluímos por causa da família E como é bonito Você vê assim Onde está o pai A filha quer estar junto Onde está a mãe e o pai A filha quer estar junto E a gente vê assim Como eu falei Ainda há pouco Alguns pais estão presenteando o filho Achando que isso é amor É carinho Meu filho Sabe um ganho de medo Que eu sempre tive Porque eu não sou pai Mas meu irmão uma vez falou Que muitos desses caras Que são fodros de ricos Que dedicaram a viver Para uma empresa Eles não tiveram tempo para a família E ele falou Que ele deu aula Para um cara desse Poder de rico Que caço E ele falou Que o filho dele Estava na casa dele Numa aula E o filho dele Apontou o dedo para ele E falou Que ele é uma merda É um pai Eu vi um livro Do Augusto Cury Do Vale do Silício Se você conheceu O livro chama-se Carceres da Mente Nossa O autor Do livro Ele tem três filhos E o cara era milionário O cara era milionário E ele Se desgastou tanto Para as empresas Que ele tinha Cada filho tinha um Tinha uma empresa De startup Outro cuidava Da empresa financeira E a Algoria Tinha uma empresa De moda E o que acontece Chegou um tempo Que os filhos Eram tão egocêntricos Que eles tentaram Tirar a vida do pai Meu Deus Entende? Para ficar com herança O nome do pai O nome do pai Chama-se Foster Foster O que é Foster? E faz um teste de estresse Com os filhos Um vai A menina foi estrupada Duas vezes Nossa Entendeu? Porque ela viu Uma situação Ela tinha que vencer Esse teste de estresse Para poder voltar E o pai devolver A herança para ela Então ela tinha que pagar Esse preço E chegou lá E o pai É assim Com tudo Entende? E viu a situação Que ela tinha que se redimir Do seu Jogar para fora Aquele egocentrismo Menina que saia de droga Nossa Isso traz E chegou E chegou A esse ponto Chegou a esse ponto De ela estar lá Doou a sua vida Para dar comida Para uma criança Daí o cara Diz para Não Você que deu comida Você tem que ter relação Com comida Então é possível Caramba Que absurdo É o que acontece Existe um pai Assim Que o Foster O Foster Ele Dono de Dezenas de empresas O cara Trilionário Entende? Ele enxergou isso Nos filhos Não dei amor Para vocês Eu dei dinheiro Entende? Então o que acontece O sentimento De amor Familiar Não tinha Aí o cara Você para Fica parado no hospital Os filhos nem visitam Exatamente Não estão nem aí Não tem sentimento De pai É É isso Eu acho assim Eu acho assim Eu acho assim Eu estou com uma esposa Eu acho que não tenho certeza Não se faz homenagem Na morte Se faz enquanto é vida Beijo agora Caraca Abraço agora Entendeu? Porque depois que O provérbio de Salomão Diz assim Para a sepultura Que é onde nós vamos Não há obra Nem fundamento Entende? Então viva bem a vida Meu irmão Ame agora Diga que você ama A menina Abraça teus pais Beijo Viva enquanto a vida E Agora é o momento Aquilo que eu te falei Do meu amigo Que faleceu recentemente É jeito de você Ficar com picuinhas De você não dar um abraço No teu pai Não diz que ama E assim Edson O cara pode Eu já falei isso Com alguns alunos Já falei Em alguns momentos Já Para o seu cara Mas o pior homem do mundo Mas é o seu pai Com certeza Mesmo que um pai Fale com os filhos Acho que os filhos Têm que entender Cara, é meu pai Eu não tenho outro pai O meu pai Fez Exatamente Meu pai fez as coisas ruins Na vida dele Que nos afetou Mas eu vou adiar É meu pai Claro que não É meu pai Eu tive né Que eu vou dar O herente em uma empresa Eu tinha um rapaz Que ele A gente Sentia nele O sentimento dele A falta de um pai Nossa E o que acontece Com os pais É A liberação Do perdão Faz todo efeito E essa pessoa Ele tinha Você não conhecia Meu pai é isso Meu pai é isso Meu pai era um hébil Meu pai vivia na cachaça E tal E abandonou mais Eu falei Você já pediu perdão Por isso Eu não quero saber Desse cara Meu irmão E aí foi no enterro dele Falei que eu trouxe Uma grande oportunidade Meu Deus Porque vive com a raiz de amargura Entendeu Já vive com a raiz de amargura A melhor coisa que a gente tem É você se redimir dos seus erros Como eu disse Caráter todo mundo tem Para ninguém se abusar E reconcilia Achar que caráter é uma máscara É É na hora que você vê Nas suas dificuldades Que você tem que O carro tem cinco marchas Até seis Mas também tem uma ré É a hora de você engatar a ré E retroceder E reconhecer Voltar atrás Reconhecer os seus erros E engatar primeiros E vir Perdoa meu irmão Eu tenho um cunhado Esposo da minha Irmão da minha esposa Pode dar um tapa na cara dele hoje A minha esposa tem um beijo no rosto Caramba É um homem iluminado Meu sogro é assim São pessoas iluminadas Já tem pessoas que já são Primeiro que são sanguíneas Já se sentia no braço Eu não lembro Não conheço Infelizmente meu pai é assim Meu pai é um tomada rígido Espeito para ele Ele não cede Entende Mas é um cara formidável Formidável Meu pai é um cara formidável E essa questão assim Você vê né Por exemplo O que é o que a gente está falando aqui O nosso papo está tão intenso hoje Tanto na live como aqui Que é isso O seu pai pode ter todos os defeitos O seu pai pode ser É seu pai Você tem um pai só Porque eu vou te falar uma coisa Sabe a pior coisa para você Que vai assistir esse vídeo Assistindo agora É o remorso O remorso O remorso te corrói por dentro Te mata Te mata Exatamente Ele fecha a porta Exatamente Ele fecha a porta Exatamente Ele fecha a porta Sentimentalmente Você vive em clausurado Ostrado Eu digo para o professor Flávio Porque eu passei Eu estou falando da minha experiência Eu tive uma situação aí De um ano para cá Eu criei o ódio de uma pessoa Porque eu era um ativo Eu estava no departamento E eu Sem merecer Fui chamada a atenção E o público de 1.200 pessoas Nossa E eu cuidava Eu era líder de um departamento De evangelismo E a pessoa Se perdeu E eu pagaria um preço Cara Por isso Cuidava de departamento Eu tinha Eu cuidava Cuidava de ação social Mas assim Eu voltei quase Tudo a perder Retrocedi na minha vida Porque eu não Liberei o perdão Eu tinha um sentimento Professor Flávio De ódio De matar o cara Entendeu? Porque as coisas Não começam Com Com uma pedra grande As coisas que nos derrubam É uma perdinha Eu lembro Professor Flávio Eu estava um dia O meu pé cortado Uma erigazinha De nada Cheguei em casa E o pé estava Vindo sanguentado Então o que nos derruba Não é a pedra grande Porque a pedra grande A gente consegue remover Mas pequenininha É que faz um buraco maior Entende? São as mínimas coisas Que fazem diferente As mínimas coisas Não são as coisas grandes As mínimas Porque ela vai É uma pedra na vida Você joga uma Ela não quebra Você joga outra Ela não quebra Daqui a pouco Ela começa a ceder Aquela máxima Água mola Em pedra dura Tudo dá até que fura E assim É uma insistência É uma insistência E vai indo Vai indo Vai indo Quando você vê Você está corrompido Entende? Aí começa o que? Fruto De uma Raiz de uma margulha De raiz de uma margulha Ela produz frutos Frutos Que se degenera Fruto que vai É um câncer É um câncer É um câncer Digo pra você Professor Flávio Que a maioria das pessoas Que estão hospitalizadas Com câncer São pessoas Com profunda raiz De uma margulha Por que? Na verdade Nós temos Uma bolsa sanguínea No estômago Certo? Haja vista Que se você Ficar irado Altamente O sangue sai daqui Vai pros braços E pernas Qual que é a sua vontade? Quando vai pras pernas É a vontade de correr E nos braços É esganadura Quando você está nervoso Você vai se alimentar Vai degustar uma noite A comida desce No teu estômago E parece uma picareta Porque o seu estômago Não está forrado Não Não faz isso Entendeu? E o que acontece Começa a degenerar As células Que é o caso do câncer 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 Resumindo Falta do que? Liberação de perdão Porque perdão é É libertador Eu vou te falar Eu fiquei três anos De falar com a minha irmã Por orgulho Era uma criança Minha irmã fez uma coisa Que me ofendeu E eu fiquei três anos De falar com a minha irmã Cara assim É uma das coisas Que talvez Eu fico assim É pensando Três anos De falar com a minha irmã Cara de uma coisa Boa Mas que me ofendeu Sim Me ofendeu muito E hoje nós somos Grêmios amigos Hoje nós conversamos Muito E eu falo assim Irmã Eu tento recuperar Aqueles três anos Que eu perdi Porque foram Três anos perdidos Com certeza Então é a melhor coisa Sim E a melhor coisa É você perdoar mesmo A gente não está nem Apelando a metafísica Não Falamos de perdoar Porque isso ajuda você A evitar A evitar A virar um caracás de murro Porque o problema De tudo isso Essas coisas Que acontecem É que você É uma pessoa apática Você é uma pessoa Que não demonstra amor Você é uma pessoa Você acaba sendo uma pessoa Que negativa Então E o negativismo Desconfie de tudo Atrás do negativismo Exatamente Ninguém quer ficar do lado De uma pessoa Arrumpar Poxa O rio quer Entendeu Ninguém quer Porque a Bíblia diz assim Que o coração O coração É alegre Formosei o rosto Oh Uma beleza É O teu rosto Vai transparecer O que está no seu coração Exatamente E a boca fala Aquilo e o coração Está cheio Exatamente Entendeu Então existe Em Mateus O livro de Mateus Como dizem Os evangelhos Fala Se não me forroja A memória É dos evangelhos Que fala sobre O sepulcro caiado Ah Dos fariseus Que Jesus fala Que os fariseus São sepulcros caiados Exatamente Você sabe O sepulcro caiado É um sepulcro lindo Assim Aquela coisa de mármore Toda bonita Que chama a atenção É vistada Mas por dentro É cheio de podridão Exatamente De cadáver Mateus 23 Evangelho de Mateus Evangelho de Mateus Mateus capítulo 23 Fala das pessoas Que vivem com Com essa aparência Entendeu? Mas quando o sol Da liberdade O sol da justiça bate Começa a desmontar Toda aquela máscara Aquela cera Sim E aí começa a aparecer Aquela podridão Aquela faveira Que está intríncipe Na pessoa Por isso você tem que Perdar E assim Acho que a perda Eu acho que Aquela velha história Aquela pessoa morre Você pensa Não tem que pedir perdão Para ele não O cara é fabaco Não sei o que Não quer falar Para esse cara não Só tem ganho É você E é um veneno O ódio É um veneno Que te mata aos poucos E você não percebe Que aí E a família é importante Na verdade Eu posso falar Em Roma Em Roma Quando a pessoa Matava um outro Tá Então eu percebi Quem me separará Do corpo dessa morte O que eles faziam Se eu matasse o inocente Eu pegaria aquele Aquele O cadáver Um outro cadáver Em estado De putrificação E colava em E eu saia na rua Com aquele cadáver Caramba Isso é bíblico Isso é histórico Caramba Aí o que acontece Aquele cadáver Em estado De putrificação Em estado De putrificação Ele ia me matar Com as bactérias Que tem E todos iam olhar E dizer Esse aí Tá ponderado Entende Então é a mesma situação Uma raia de amargura É um corpo morto Que você está carregando Cara Muito bacana É verdade É um corpo morto Que você está carregando E muitos não querem Largar esse corpo morto Por causa do orgulho Por causa da arrogância E morre Um matando o outro Um corpo podro Matando o corpo vivo Cara Absoluto Entende E é isso É fato Isso é verdade Que isso é real E o poder do perdão O poder do perdão É um libertador Nossa É a coroação De toda uma vida Meu amor Perdão De todo sucesso Por isso cara Perdoa Não tem cara Não tem cara Com peculinha Pessoal Esse baixo palco aqui Foi incrível Já são 19 e 31 Cara Edson Incrível Ela é muito sábio E é isso pessoal Esse é um conselho Que você Perdoa Deixa estar Não se irrite Dá um beijo No seu pai Beijo na sua mãe Porque amanhã Pode ser tarde demais Uma coisa que eu aprendi Quando eu estava casado E a brincadeira das vezes É que o marido e mulher Nunca devem dormir brigadas É um demônio que dorme junto Exatamente Exatamente Marido e mulher Não devem dormir brigadas Porque você morre É um outro dia Na verdade A gente só acha Que acontece com os outros Exatamente Essa máquina aqui Pode parar agora Exatamente Entendeu Nós vivemos Assim Todo dia Que eu me acordo É um milagre Meu irmão E o Senhor Obrigado Senhor Por isso Valeu Posso respirar Que isso é um milagre Você pode Estar dormindo E ter uma morte Pode surtir Nossa E daí é o seguinte Você está brigado Você está com raiz de amargura Perdeu oportunidade Porque Eu te perdoo Mas se você não me perdoar Meu irmão Eu estou livre De qualquer condenação Exatamente Eu estou livre Eu digo para o Senhor Eu quero viver Dos meus quatro e meio Viver perdoando e amando Essa é a mensagem Que deixamos para vocês Repete de novo Quero viver o resto Da minha vida Escolhendo e patrón Daqui para frente Amando e perdoando Ou perdoando e amando Magnífico Meu amigo Edson Regis A gente se bate Porque foi idílico Muito obrigado Para a sua atenção Espero que possa valer a pena Pessoal Pensa nisso Eu sei que às vezes É raiva O orgulho Mas a melhor coisa É nos despir de tudo isso E viver bem em família Porque Olha Não vale a pena Muito obrigado Valeu E como eu sempre digo Feita admissão Valeu